Você foi pra um lado que tem uma pegada espiritual. Isso te limita, de alguma forma, a sua arte? De falar assim, putz, isso aqui é muito segmentado, espiritual. Cria um nicho muito específico ou não? Isso aí foi um grande diferencial pra você. Eu acredito que é um grande diferencial pra mim, porque independente daquilo que eu tô retratando, o resto que eu trago através da arte já tá suficiente. Às vezes não precisa ter imagem nenhuma, sabe? Eu ando com o meu tambor, levo minha defumação, faço defumação nos espaços, faço meu rezo lá e isso já basta. Mas se eu conseguir, em algum momento, compartilhar uma arte que traga um significado poderoso da espiritualidade, aí é mais potente ainda, né? Mas eu não me limito através disso, porque eu tô muito aberto a trabalhos comerciais, né? A me adequar também artisticamente dentro de algum padrão. Já pintei muitos shoppings. Agências, né? Agências. Os próprios hospitais. Não dá pra levar muita espiritualidade. Tem que ser uma coisa um pouco mais leve. Sim, segurar a mão um pouco na espiritualidade. Mas agora, por exemplo, pintei uma Isis gigantesca, a deusa Isis egípcia, né? E eu que banquei a arte. Porque qual é a empresa que vai me patrocinar? Que foi aquela do prédio. É, foi um prédio gigante, a Garagem da Luz, né? Que eu repintei ela agora. Você ficou chavecando um tempão eles pra conseguir, né? Sim. Foram dois anos e meio. Só de chaveca. Quanto é pra pintar um prédio, velho? Cara, essa última obra de Isis, ao todo, assim, acho que eu gastei uns 70 mil reais. Nossa, grande, hein? Quantos litros de tinta vai, aproximadamente? De tinta de fundo, foram 12 latas de 18 litros de tinta. Preta? Preta, é. Porque primeiro você tem que fazer o teu fundo. Você faz a base preta. Sim. Depois vem o spray. Aí depois vem o spray. Pra essa arte, acho que foram 400 tubos de spray, mais ou menos. E quantas pessoas de mão de obra? Uma. Duas. Você e mais um assistente só? É. Esse assistente faz o preparo a fundo todo pra mim. Aham. E esse prédio deu bastante trabalho, porque anteriormente ele tinha um outdoor gigante, e aí quando tiraram o outdoor, o prédio ficou cheio de buracos, assim, sabe? É que teve que maciar. Aí ele maciou todo o prédio. Não. Todo o prédio. Depois três demão de preto, pra deixar bem filé. Quantos dias pra fazer? Eu pintei a arte em nove, e ele demorou quatro dias pra preparar o prédio. Ele foi bem rápido também. Cara, cara é ninja. Em 15 dias a gente entregou o prédio. E que estrutura que você usou pra poder estar lá em cima? Balancinho. Como que é? Esse é o caro. Acho que foi uns 34, 35 mil só de balancinho. Que seria tipo aquele guindage que a gente vê você descendo, né? Tipo elevadorzinho. Que os caras bimpam os prédios. Janela, isso, exatamente. E aí você tem um botãozinho ali que... E vai lá... É, a primeira vez que eu pintei um prédio, eu pintei manual. Cara, nunca mais. Porque dez braçadas que você dá numa canaleta que tem ali... Nossa, velho. Sobe três centímetros. Puta, cara. Eu não imaginei isso. Nossa, eu fiquei bolado no final, assim, né? Mano, foi um crossfit assim. Entre o menino saiu The Rock, tá ligado? Da hora. Foi sangue no olho, num solzão escaldante lá. E tem alguém que fica de suporte pra você? Ou não? O cara monta e deixa lá quatro... Você fala que precisa de cinco dias, o cara monta e depois é tudo no controlinho. Como é que é? É, tipo um... Ele tem um cérebro ali, né? Que você... É tipo um elevador. Você sobe e desce. Mas ele vai horizontal também ou só vertical? Você tem que ir lá e reposicionar a estrutura pra poder descer de uma outra forma. Esse foi 35 pau porque tinham três balancinhos, assim, né? Ah... Eram distribuídos e aí você tinha maior alcance. Exato. É mais barato se eu tiver um e chamar o cara toda vez que eu precisar mover ele pro lado. Mas isso pra mim não rende, né? O trabalho não rende. Demora o triplo, imagino. Pô. É, e é isso. Tempo é arte, né? Não, total. E outra coisa que a galera não para pra pensar... Primeiro, pra você começar a pensar em fazer num prédio... Cara, você já coloca o seu pescoço em risco, né? Com certeza. Então, é isso que é uma curiosidade que eu tenho. Cara, você tá ali, mas você tá exposto a cair a qualquer momento. Com certeza. Qualquer pepino. É bem perigoso. Já passou um perrengue? Como que foi isso? Passei um perrengue uma vez que fechou o tempo, assim, muito rápido. Começou a dar um vendaval. E, meu, demora pro balancinho descer. Ele é passinho de tartaruga. Ele não é o elevador rápido do prédio comercial que desce rapidão. Então, demora uns 15, 20 minutos pra descer o prédio. Tudo isso. E aí, meu, o tempo fechando. Fechou mesmo. Aquele vendaval, o balancinho começou a bater na parede. Pá, uns raios. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui, velho. Deu um desespero. Só quero fazer minha arte. Deu um desespero. Mas é isso. Tem que respeitar também a... A natureza. A natureza. A meteorologia tem que estar atento. O que eu acho legal é o que... A natureza. O que eu acho legal é o que eu acho legal. A natureza.